Oh, olha as costas da Caena, o que pediste? Obrigada, pode ir. Tens falado muito com a tua prima no Facebook. Minha prima do Facebook? Qual? Com a tua prima, que tem voz de homem. Olha, Núria, não adianta brincar toda. Não brinca toda, Núria. Nós estamos separados. Mas esse corpo aí, esse corpo me pertence. É uma minha responsabilidade. Eu comprei essa merda. Começa a brincar toda, então. Desde quando é que o senhor comprou o meu corpo? Desde quando? Porra. Então fiz o pedido, o casamento. Porra, no pedido de que dei pano para as tuas tias, fato para os teus pais, lenço para a tua avó, grado de gasosa, de cerveja, garrafão de vinho. Porra, todos os meses... Quando nós éramos casados, todos os meses tu tinhas uma mesada de 70 mil quanzas. E você pensou o quê? Que essa merda... Éramos só assim a Borliud. Toda essa vida tem um preço, minha querida. Não brinca toda então. Falaremos já. Então o senhor pode arranjar outra relação e eu não posso, não é? Claro, claro. Eu não pedi para me deixar. Ok, então não adianta brincar. A tua família vai te chorar. Vai te dizer, vai te chorar. Vai te falar mesmo. Já pensa o quê? E preso? Eu? Cadeia? Não tem mais dessa merda. Vou te atropelar. Vou lá no tribunal responder. Foi legítima a defesa. Eu não tenho intenção de matar. Pago uma fiança de 100 mil quanzas. Responde essa merda em liberdade. É verdade. E você batando. Bata lá embaixo. Sai bicho na boca, cara. Tá brincando com essa merda, né, porra? Eu vou contar tudo isso nos meus pais. Eu vou dizer que disseste que me compraste com as coisas do pedido, com a mesada. Você vai ver. Eu vou contar tudo nos meus pais. Vai lá contar nos teus pais. Lúria, pensa bem. Pensa bem. Acho que os teus pais vão parar para te ouvir. Já levaste muitos homens na casa dos teus pais, mas o único gajo que fez o pedido, o casamento, e deu uma filha, sou eu. E mais. Eu, todos os meses, eu levo comida na casa dos teus pais. Acho que teus pais vão parar para te ouvir. Não brinca toda. Não brinca toda. Vai desaparecer. Tua família vai na televisão, começar a pedir justiça. Vão colar tua foto no Facebook, a pedir justiça. Isso aqui é só uma semana. Depois de uma semana, o povo esquece. Você vai para onde? Vai para lá embaixo. Vai sair bicho na boca. Eu vou estar aqui e vou curtir a minha vida. Vamos só gozar com essa merda. Isso aqui é meu. Isso me pertence, caralho. Só gozar com isso. Podzilo. Já entregaste as coisas da miúda a Podzilo? Aí. Olha, mais uma coisa. Aquele merda está sempre aí duelando. Está vermelho no topo. O único que mais libera aqui. Ok? Se não é você e o cabrão que ainda mora contigo vão desaparecer. Toda vez a mesma já. Esse corpo é mesmo que eu me pertenço. Essa merda me pertence. Essa coisa é com essa merda. Esse negócio é bicho na boca, caralho. Ei, meu filho. Mãe. Vi este? Sim, sim, vi, mãe. As coisas então, como é que estão? Não, está calmo. Está calmo, está calmo. Ela aguenta mais calma. Está calmo. Está bom, está bom. Está bom, está bom. E lá em casa, como é que estão? Está tudo bem, está tudo bem. Que bom, que bom. Mãe, mãe. Não esqueci. Eu vou levar as coisas lá daqui a dois ou três dias. Ei, ei, papá. Está bom. Estamos precisando mesmo. Vamos esperar então. Está bem, mãe. Está bom, está bom. Está. Com licença, mãe. Vai já com Deus. Eu também vou cumprimentar lá, Núria.